Beleza! Trazendo uma plataforma que te dá de bônus gratuitamente 10.000 MHS, além de outras várias possibilidades de você ganhar dólares no modo free, tá? Sem nenhum tipo de investimento utilizando essa nova plataforma. E nesse vídeo vou te apresentar um passo a passo simples e completo de como utilizar essa plataforma a seu favor e faturar muitos dólares e muitas criptomoedas no piloto automático. Tá, pessoal? Além de minerar aqui no piloto automático, você também tem outras possibilidades de ganhar apenas completando tarefas simples e fáceis, tá? Que te pagam em dólar, beleza? Então vem comigo, se liga nessa dica e acompanhe o super passo a passo que eu preparei com o maior cuidado pra você, beleza? E a gente aqui já vai logo partindo pra prática, né? Te apresentando todos os detalhes de como essa plataforma funciona na prática. Então, ao utilizar gratuitamente, né? Acessando aí através do link no primeiro comentário e na descrição, você vai fazer o cadastro, tá, pessoal? Gratuitamente, sem nenhum tipo de custo, que eu vou te apresentar já já, beleza? Mas antes eu quero te passar aqui algumas informações importantes, tá? Dentre elas, ó, o seu lucro diário, mensal e a cada dois anos, tá, pessoal? Então aqui por dia, ó, está cotado, né, pra você ganhar aqui, pessoal, 0,22 centavos de dólar, utilizando a plataforma sem investimento, tá? Por mês, até 6,91 e a cada dois anos, 162 dólares, tá? Então aqui utilizando apenas o poder de mineração, beleza, pessoal? Mas existe outras possibilidades de você também ganhar através dessa plataforma. Lembrando que aqui, ó, não há taxas de retiradas, né, é livre. E você, pessoal, precisa apenas desse valor mínimo pra você fazer o saque. Então é importante que você saiba dessas informações, beleza? Outras formas de você ganhar também, utilizando essa plataforma no modo free, pessoal, é completando aqui algumas tarefas, né, muito simples, ó. Você vai poder ganhar aqui até 9 dólares e 53 centavos gratuitamente. Por exemplo, essa aqui, ó, tarefa de ler artigos. Você vai clicar aqui, ó, e aqui você simplesmente, pessoal, precisa descer a página aqui, ó, ler rapidamente, né? E você vai clicar aqui em enviar, ó. Feito isso, ó lá, o bom trabalho submetido com sucesso, né? Ou seja, aqui, ó, o meu saldo estava 22 centavos, né? E agora eu posso clicar, ó, e rapidamente, pessoal, ele foi atualizado. Já tenho aqui 1 dólar e 81 centavos. Então são tarefas rápidas e fáceis pra você ganhar além da mineração. Aqui existem outras tarefas também, pessoal, pra você completar, tá? Então é importante que você siga com cautela e complete cada uma delas. Você vai poder ganhar até esse valor aqui em dólar, ó, completando apenas essas tarefinhas, né, que estarão disponíveis pra você todos os dias. E assim você consegue extrair um lucro bem positivo desta nova mineradora, tá, pessoal? Então existe muitas provas de pagamento. Ela tá funcionando perfeitamente. É uma plataforma nova. E a partir de agora, você é meu convidado a acessar através do link da descrição. Fazer o seu cadastro. Utilizar, aplicar aqui os passos que eu estou descrevendo pra você, beleza? Feito isso, vamos aprender aqui a fazer o cadastro, né, e ativar a nossa conta, né? É importante para que assim apareçam essas tarefas pra você e você ganhe aqui alguns valores em dólar, tá? Vou clicar aqui, ó, com o botão direito, pessoal. E aqui, ó, pra gente fazer o cadastro, né, através do link da descrição, você vai vir pra essa tela. Feito isso, você clica aqui, ó, em SIG UP. E aqui vai aparecer alguns dados que você deve preencher, ó. Vou traduzir com o botão direito. E aqui, pessoal, ó, pra você fazer o cadastro, ó, insira os seus dados pra criar a sua conta. Você vai digitar o endereço de e-mail, né, que seja válido. A gente vai precisar passar por um processo de ativação, tá? Feito isso, você vai colocar aqui, ó, mandar e vai ser enviado pra você um código, tá, pessoal? Esse código, você vai copiar e colar ele aqui, tá? Feito isso, vai vir aqui também um código de referência. Eu vou deixar o meu aqui na descrição. Você pode colocar aqui, ó, clicar em concorda, né, e se inscrever na plataforma. Feito isso, automaticamente, pessoal, vai ser ativado aqui o poder de mineração, ó. E você vai ganhando no piloto automático, além de completar as tarefas que eu descrevi pra você. Então, não tem taxa de retirada, ó, withdraw free. Você pode ganhar aqui de várias formas, né, inclusive minerando, tá, pessoal? Essa daqui, ó, é o poder que você ganha ao fazer o cadastro através do link da descrição. Você ganha 10 mil MHS pra trabalhar pra você na plataforma no piloto automático, tá, cara? Então, a plataforma nova, não perca mais tempo. Acesse o link e faça seu cadastro agora mesmo. Se a gente clicar aqui, ó, em payout, pessoal, existe aqui algumas provas de pagamento também, tá? Então, aqui são as 30 últimas retiradas, tá, pessoal? Se você acompanhar bem, ó, você pode aqui ver as datas tudo certinho e o valor, né, do montante que foi retirado, ó. Retirada em Ethereum, retirada em Bitcoin. Você pode descer aqui um pouquinho, ó, e você vai acompanhar as 30 últimas retiradas feitas pelos usuários que utilizam essa plataforma, tá? Uma plataforma totalmente exclusiva que você vai ter o acesso gratuitamente através do link da descrição, beleza? Clicando aqui em casa, você vai pra página inicial, tá, pessoal? Onde você vai ter as informações completas da plataforma, tá? Então, é importante que você aplique os passos que a gente colocou pra você no vídeo e, assim, você saia na frente obtendo aí lucros diários utilizando mais essa plataforma no Model Free, beleza? Se gostou, cara, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. É importante pra que você possa receber os novos conteúdos que a gente vai compartilhar aqui através do nosso canal, beleza? Deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade.